Negro, amanhã tem a largada tua na Copa do Nordeste, jogo contra o ABC na ilha. E se tiver pênalti para o Leãozinho, pode ficar tranquilo, porque Ronaldo Henrique, o gelado, resolve. Caminhadinha marota até a bola e uma batida que faz raiva para qualquer goleiro. Sempre que tem pênalti para o esporte e Ronaldo Henrique pega a bola, a torcida já prepara para gravar com o celular. E logo começam as comparações até com o Neymar. Repara o estilo da cobrança. A diferença é que o camisa 10 da seleção brasileira e do PSG, de vez em quando, erra, como aconteceu ontem. E o camisa 5 do esporte nunca errou. Ano passado, contra o Guarani, Kaique sofreu o pênalti e quis bater. Coitado. Logo veio a ordem do então técnico Claudinei Oliveira para o Ronaldo cobrar. Ronaldo Henrique, aquela paradinha, passos curtos, gol! São seis cobranças pelo Leão e seis gols, 100% de aproveitamento. Muita concentração ali na hora que eu vou bater, né? Para que eu possa estar fazendo aquilo que eu treino. Toda vez que acabo treino ali, eu chamo os meninos aí, nossos goleiros e treino. E procuro estar aperfeiçoando cada dia mais. Mas ele também se tornou fundamental para o esporte, num quesito que para o torcedor pode passar despercebido. Ronaldo Henrique está sempre entre os três atletas do elenco rubro-negro, com mais ações de alta intensidade durante uma partida. Para defender ou atacar, toda arrancada acima dos 20 km por hora é considerada uma ação de alta intensidade. Contra o Salgueiro, Ronaldo teve 52 dessas ações. Nos três jogos do esporte na temporada, são 141 ações desse tipo. O homem está voando! Nas férias, eu acostumava a tirar um terço para treinar, para não voltar zerado. E do ano passado para esse ano foi diferente. Eu pude aproveitar com minha família durante uma semana e a partir da outra já comecei a treinar forte. Começou bem o Pernambucano e amanhã deve estar em campo contra o ABC, para ajudar num bom início de Copa do Nordeste. Ronaldo, que está prestes a completar 200 jogos pelo esporte, estava no elenco de 2014, quando o Leão foi campeão pela última vez. É um campeonato traiçoeiro, que você pensa que está bem, daqui a pouco você pode ficar de fora e passa muito rápido. Então, que a gente possa estar implementando, além da nossa técnica, da nossa qualidade, do nosso time, a gente possa estar entendendo o que é a Copa do Nordeste, para que a gente possa estar chegando o mais longe possível e como a gente entra em qualquer campeonato com essa camisa para ganhar. Copa do Nordeste